O setor já está se preparando para isso? Me parece que as indústrias aqui no Brasil já preparam ações de marketing lá na Europa justamente para incentivar o consumo. Essa informação procede? Justamente. Essa informação veio daqui mesmo da associação. Nós estamos iniciando um trabalho de estudo para a montagem de um conceito de comunicação institucional do suco de laranja, junto com a Apex. Esse estudo seria feito nos primeiros meses do ano que vem, assim que o projeto for aprovado, os recursos da nossa entidade da Apex. E depois de feito esse estudo de branding, não só o conceito de comunicação como será feita a campanha e em torno do que e de que maneira será veiculado, a gente acredita que tem que ser feita mais uma discussão interna, porque são recursos de grande monta. E aí sim, a gente fará um movimento de marketing cujo objetivo é justamente esse, é refazer, retomar o consumo, principalmente nos mercados mais importantes, que são a Europa e os Estados Unidos, nessa ordem. Isso vale também para o mercado interno? Existe essa preocupação em estimular o consumo por aqui também? Existe sempre a preocupação de se incentivar ao consumo de suco industrializado no Brasil. O problema é que o mercado brasileiro é ainda muito pequeno, ele gira em torno de 30, 40 mil toneladas, mais ou menos do mesmo tamanho do chinês, para ter uma ideia, para ter uma ideia do que significa o consumo na Europa, gira em torno de 750 a 800 mil toneladas. Isso acontece no Brasil porque o Brasil tem o privilégio de ter fruta disponível para se espremer em casa e se espremer em um restaurante, então o consumo de suco industrializado ainda é muito baixo. Além do que, a renda tem que ser mais alta, tanto no Brasil quanto na China, para se comprar o suco de laranja, que é um produto caro, ainda é um produto para sociedades desenvolvidas. Um espaço de crescimento no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas não é ainda a prioridade, quer dizer, por mais que o crescimento cresça aqui no Brasil, ainda a possibilidade de se reverter consumo que já houve em grandes mercados como Estados Unidos e União Europeia teria um impacto muito grande na nossa produção e na nossa exportação. O objetivo é universal, quer dizer, que o mundo inteiro tome suco de laranja, mas que, em primeiro lugar, os mercados já cativos voltem a consumir o que já consumiram. Muito bem. Bom, expectativas para 2010, principalmente por parte das indústrias. O senhor disse que não deve ser um ano de ouro, mas é um ano de retomada do setor. O setor, ele vem trazendo alguma novidade? Ele vem com novos projetos? Enfim, como é que o senhor está vendo 2010 aí para as indústrias? Olha, do ponto de vista aqui da entidade, quer dizer, a própria entidade, a Citrus BR, nasceu esse ano, ela começou a funcionar em julho de 2009. A gente está com seis meses, quase seis meses de atuação. A gente tem um trabalho longo pela frente, de diálogo com os produtores. A gente iniciou uma série de encontros, principalmente no estado de São Paulo. Fomos para São José do Rio Preto, para Araraquara, para Limeira, para Paranapanema, para Matão, encontrando com produtores, discutindo uma agenda comum, dificuldades, desafios. A gente tem o objetivo de fortalecer, primeiro a entidade, que é a voz coletiva da indústria de suco. Depois, a gente tem que encontrar soluções para problemas vitais, que são a questão do greening na ponta da produção e a questão do consumo lá fora, na ponta do consumo. Esses são desafios que a gente está tentando combinar, coordenar e construir num setor que tem uma história de muita descentralização, de muita... Então, acho que 2010 vai ser um ano para a gente continuar esse trabalho mais profundo para unir o setor e criar essa agenda comum que é, enfim, tão importante para um setor que cria mais de 400 mil empregos, que exporta, em bons preços, quase 2 bilhões de dólares por ano e que é uma imagem, uma marca brasileira que tem 80% do mercado mundial de suco, realmente esse é o desafio, a gente manter e consolidar a imagem de um setor tão eficiente, tão competente. Tá certo. Sr. Christian, nós aqui do Notícias Agrícolas agradecemos a sua participação, desejamos a você, as indústrias de citros pelo Brasil afora, um ótimo 2010 e que a gente possa voltar em 2010 conversando mais sobre os trabalhos das indústrias, trazendo boas notícias sobre o andamento dos projetos e, principalmente, sobre essa relação entre indústrias e produtores que a gente possa trazer boas notícias para o produtor também. Muito obrigado, um feliz ano novo para vocês aí e até 2010. Igualmente, feliz ano novo a todos.